Esse é um dos primeiros vídeos que você vai ver com a nova geração da Ford Ranger. Bora conhecer? Essa aqui é a nova geração da Ford Ranger, a nova picape que a Ford vai lançar no Brasil. Dentro de pouco tempo a gente vai conhecer essa nova geração. Ela está aqui no campo de provas de Tatuí, interior de São Paulo, aqui pertinho de Sorocaba. E eu vou mostrar para vocês um pouco dos detalhes externos, porque a gente não pode ainda abrir e não podemos ainda testar a nova geração da picape, que a Ford lança aqui. Produzida lá na Argentina, onde eu já tinha visto, contei para vocês que tinha visto a picape, só que de longe, com o celular desligado. E agora aqui a gente tem acesso pela primeira vez aqui à nova geração da Ranger. Vocês reparem comigo que ela, não tenho acesso ainda a dados de números e tal, mas ela é maior, mais alta, mais larga do que as picapes médias que a gente tem aqui no Brasil. Mirando, principalmente, uma liderança aí que hoje pertence há um bom tempo, a Toyota Hilux. Também tem a Chevrolet S10, que prepara aí a sua nova geração, mas isso não vai acontecer esse ano. E a Ranger, então, já está pronta diretamente da Argentina, lá na fábrica de General Pacheco. Visualmente, vocês reparam que muda muita coisa, mas mais do que uma mudança visual, ela é uma nova geração de picape. Tudo nela é novo, de estrutura, de construção, de tecnologia, muitas coisas a gente ainda não sabe, mas o que dá para a gente já dizer antecipadamente é que essa é a versão mais cara, é a versão topo de linha e que vai ter o motor 3.0 V6 na faixa de 240 cavalos e 60 kg de torque. A transmissão automática de 10 marchas é a mesma transmissão do Mustang. E essa herança visual, esse desenho na dianteira, com esse C aqui para a parte interna, a gente vê no Maverick, por exemplo, e outros produtos que a Ford tem no Brasil e em outros mercados também. Pela lateral já dá para a gente dizer o que mudou aqui. Como eu disse, toda a parte de carroceria é nova, carroceria, chassi, tudo isso vai mudar, mas além dessa dianteira aqui e paralamas que são maiores e mais destacados para a lateral, a gente tem as portas que parecem mais altas e o vidro que parece até um pouco menor. Mas o que mudou realmente aqui foi esse desenho da caçamba com esse suporte aqui, com esse rack lateral, a gente não sabe se é funcional ou não é funcional, e a traseira que também mudou consideravelmente. Olha como ela ficou mais vincada, com esses vincos em cima e embaixo, com o logo da Ford bem grandão. Então essa é a versão topo de linha, é a mesma denominação que tem hoje, Limited, que vai ser equipada com o motor 3.0 V6. Ela está totalmente trancada, lacrada, a gente não pode ver o conteúdo interno, mas já dá para a gente dizer que ela vai seguir esse desenho aí, dessa nova geração. Essa picape já existe na Tailândia, na Inglaterra e está chegando a outros lugares aí do mundo com essa parte interna. Sistema Ford SYNC 4, vários assistentes de condução. Uma das novidades também importantes, ó, freio a disco ali na traseira, coisa que a Ranger atual não tem, é tambor. Essa vai ter um baita freio a disco na traseira. Bem mais alta mesmo, então curso de suspensão dá para a gente esperar algo melhor do que tem hoje, que não é pouca coisa. Esse estribo aqui, que pode ser um item de série, pode ser um acessório dela, mas infelizmente, ó, não dá para a gente abrir, ela está totalmente trancada. Aqui vai ter câmera lateral, ó, está vendo? Embaixo do retrovisor, que tem o aplique cromado, repetidor de seta, a identificação do motor, que é o novo motor V6, Eco Blue, né, 240 cavalos. Essa picape deve chegar aí ao mercado no segundo semestre de 2023. Vale o disclaimer, vocês viram lá atrás que está escrito Limited, deve ser a denominação topo de linha, que eles vão continuar usando aqui no Brasil, a gente ainda não sabe o mix de versões, e eu comentei alguns equipamentos, mas de fato, a gente não sabe o que ela vai ter de equipamento de série. Atualmente, ela é a mais equipada, a picape média mais equipada do mercado, tem ACC, tem vários itens de segurança que as concorrentes não têm, mas claro, eles não vão tirar, só vão melhorando a picape ao longo do tempo. Vocês viram aí as primeiras imagens da Ford Ranger, nova geração produzida na Argentina, que chega ao mercado efetivamente no segundo semestre desse ano.